O que é esse programa Câmera Itinerante? Bom, é um programa que busca aproximar a Câmara da sociedade, buscando visitar os locais para obter sugestões, para debater os projetos importantes que estão em andamento na casa e também novos projetos que, porventura, vão surgir através desses debates. As sugestões servirão para isso. Ao mesmo tempo, a gente tem determinados programas ou projetos que já viraram leis que estão produzindo seus efeitos, inclusive os efeitos sociais. Nós queremos constatar e divulgar isso para que as pessoas também tomem conhecimento das leis que estão em vigor, da legislação que nós fizemos e que possa ter benefício para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto